Vamos falar real, depois da E3 2019, esse que é sempre o maior evento gamer do ano, com novidades, conferências, que nós da Central inclusive fizemos uma cobertura completa aqui no canal, a galera da internet, da Interweb, só sabe falar de uma coisa que aconteceu naquele evento. E não foram os jogos ou a proposta inicial da conferência em si, mas é claro, foi o grande, lindo, maravilhoso namorado oficial da Interwebs, que é Keanu Reeves, não é mesmo galera? Não tem como não amar esse xomão da porra, velho. Keanu Reeves foi lá no palco, fez o grande meme do You're Breathtaking e mostrou cyberpunk pra galera. O cara foi lá, ofereceu ouro pra todo mundo e foi super humildasso no show que ele fez. Só que, apesar de todo mundo tá falando do Keanu Reeves, todo mundo tá debatendo, zoando do Keanu Reeves, que todo mundo lá ama o Keanu Reeves, tem uma pessoa que parece que não ama tanto assim o Keanu Reeves, que, cara, acreditem ou não, esse cara deu o fora em Keanu Reeves. Haja bolas pra tal, que decepção, que decepção. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos explicar pra vocês a história de como Hideo Kojima, Sim, Hideo Kojima, o visionário diretor de videogames, que tá trazendo agora Death Stranding, deu o fora em Keanu Reeves. Cara, que triste, velho. Por que que isso não acontece comigo? Eu não dava fora. Olha, cara, eu deixo ele todo pra você, já que você tá todo todo aí, né? Mas depois da E3, cara, a gente sempre faz vídeos aqui comentando o que a gente achou, o que a gente gostou, né? E todo ano a gente fala, ah, Xbox foi melhor, ah, o Playstation foi melhor, nesse ano foi, o Keanu Reeves foi melhor. Ele ganhou o E3 esse ano. Eu acho que assim todo mundo concorda com isso. O cara tava, tava não, né? Ele vai estar dentro do jogo que era mais aguardado, ele aparece pra apresentar o jogo e ainda nos dá a data de lançamento. Zerou o E3, acabou, não precisa fazer mais nada. E essa história é engraçada, galera. Claro que a gente tá aqui brincando com vocês, mas a gente vai explicar pra vocês o porquê, né? O Kojima recusou o Keanu Reeves no jogo dele. Exato. E galera, antes de explicar, eu só gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos da Interwebs, portanto não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder os uploads, beleza? A gente posta um vídeo ao meio-dia e outro às sete da noite. Portanto se inscreva. Ah, e também dá uma checada no nosso novo canal, Central Memes. É lá que a gente vai postar os memes e montagens mais engraçados que vocês fizerem pra gente e dar os devidos créditos. Manda no Twitter. Manda no Twitter os seus melhores memes que você aparece aqui na Central, no Central Memes. Fechou? O link tá na descrição. Pois bem, galera. Pra vocês entenderem essa história do Keanu Reeves, vamos dar uns passos pra trás e entender o que tá acontecendo. Todo mundo, pelo menos que é gamer, já deve ter ouvido falar em Hideo Kojima. Kojima, cara, ele que é o dono da Kojima Productions, que é uma empresa que ele abriu recentemente, ele é um diretor de videogames que é muito famoso por ter revolucionado jogos de stealth, jogos de espionagem, né? Porque ele criou Metal Gear, a franquia Metal Gear Solid. Então, cara, o cara revolucionou os games, porque desde o primeiro jogo ele já tinha ideias e perspectivas absurdas, fora da caixinha, fora da realidade. E a cada novo Metal Gear, ele só foi melhorando a franquia, adicionando novas mecânicas, novos polimentos, novos jeitos de se jogar, até a gente chegar no ápice que a gente tem o Metal Gear Solid 5, que é tipo um dos melhores jogos da geração de videogames ever, tá ligado? A gente até recomenda um vídeo que a gente fez esses dias falando do Kojima, né? Que ele deu um... não foi um exposed, mas ele deu um tapão na cara da indústria, né? Em questão de criatividade, de jogos. Então, o Kojima é um cara que ele é muito criativo e sempre foi fora da caixinha, como o Lion falou. Então, assistam outro vídeo também que vocês vão entender mais sobre o Kojima. Mano, ele é visionário, revolucionário, ele sempre tá movendo a indústria pra frente, trazendo coisas, quebrando barreiras, o cara é foda. O cara não faz só por grana. Tipo agora, né? Foda. Sim, promete mudar o meta dos videogames. O cara não entra ali só pra ganhar grana, ele entra ali pra ganhar grana e fazer arte, mudar o mercado e mudar os videogames. Então, o cara é genial, cara. Tanto é que ele vive cercado, rodeado de pessoas geniais. Um dos grandes amigos dele é ninguém menos que Guilherme Deutoro, um dos melhores diretores de Hollywood, um dos diretores mais criativos, né? Que trouxe alguns dos mundos mais legais pra tela do cinema. Recentemente, ele fez aí A Forma d'Água, que ganhou um bilhão de Oscar, né? Fez a rapa, lembra? Da Forma d'Água. E Labirinto do Fauno. É isso que eu gosto no Kojima, cara. Ele junta muitos caras famosos pra produzir o jogo dele. Ele trata o jogo dele como se fosse um filme mesmo, como se fosse uma arte. E não é como qualquer joguinho aí da EA, que eles cagam aí e botam um personagem andando, pulando na parede e deu, tá ligado? Exato. Tipo, o cara trata com respeito. Mano, Metal Gear Solid V, o cara que fazia a voz do Snake era o Jack Bauer, do 24 Horas, mano. Pelo amor de Deus. Vai uma grana, tá ligado? Nesses personagens. Mano, é um absurdo. Olha o tanto de famoso que tem agora no Death Stranding. É um absurdo. Cara, só no Death Stranding a gente tem o Daryl do The Walking Dead, o grande Norman Reedus. A gente também vai ter o Mads Milkinson. A gente vai ter grande casting também com o Troy Baker. A gente tá falando de atores incríveis de Hollywood que estão aparecendo aqui? Em um videogame, cara. Entendeu? Em um videogame. E o que vê o Kojima não trata o game dele como se fosse só um joguinho. Ele trata como se fosse um filme, uma obra de arte, um mundo. Ele realmente investe muito tempo de dinheiro. Isso que é legal, tá ligado? Isso que é foda. O cara é maravilhoso. O cara é maravilhoso. E o que aconteceu, galera, é que recentemente a gente teve a San Diego Comic Con e o Kojima apareceu em um painel. Ele estava falando sobre o Death Stranding, o seu novo jogo. E o que aconteceu foi que ele contou uma história sobre o jogo e sobre o Keanu Reeves. Olha só que bizarro. O Kojima revelou no painel que originalmente recomendaram-me Keanu Reeves, mas a real é que eu queria o Mads Milkinson. Para o papel do vilão, né? Para ser o vilão de Death Stranding. Ou seja, quando ele estava fazendo o planejamento, fazendo os cachings e pensando em alguns atores, tacaram para ele, ô, vamos fazer com o Keanu Reeves, vamos tacar o Keanu Reeves, o grande namoradinho da internet. Mano, e o cara deu fora no Keanu Reeves, falou, não, eu não quero o Keanu Reeves, eu quero o Mads Milkinson. Mano, na boa, que tristeza. A gente está brincando aqui, a gente está brincando aqui, mas o que ele escolheu é um ótimo ator para ser um vilão. Olha a cara desse cara, mano. Mano, é muito caro de vilão, mano. Ele já foi vilão até no 007, né? Cassino Royale. Ele é um ótimo ator para isso. Tipo, vamos falar a real. Todo mundo é apaixonado pelo Keanu Reeves, por causa do meme, por ele ser um cara legal, ele ser humilde e tal. Ele está em alta, né? Ele é um ator que está em alta atualmente, especialmente também por causa do John Wick, né, cara? Todo mundo ama o John Wick. Mas o Mads Milkinson, ele é um ator absurdamente maravilhoso. Cara, ele é muito conhecido também por seus vilões. Como você falou, ele tem uma cara de vilão, não tem uma cara de psicopata maluco. Tem, tem muita cara que vai te matar com uma facada. E ele é um vilão elegante. Portanto, ele já pegou grandes papéis de grandes vilões, como, por exemplo, o vilão do 007 Cassino Royale. Ele pegou o papel de vilão em Doutor Estranho. E também, ele é o Hannibal Lecter. Então, assim, genial. Ele pega papel de grandes vilões, grandes psicopatas, e ele entrega uma atuação incrível. Ele é elegante, ele é bonito, ele sabe falar e ele sabe atuar. Então, assim, ele é perfeito para um papel de vilão. Então, como você falou, apesar dos pesares, faz sentido o Mads Milkinson estar como vilão em Death Stranding, porque ele se encaixa muito mais no perfil do que o Keanu Reeves, não é mesmo? É isso que eu ia falar. O Keanu Reeves seria ruim no papel? Não, mas esse aqui se encaixa melhor mesmo. Vamos falar a real. Quando você pensa em Keanu Reeves, você não pensa num vilão maldoso, babaca. Você pensa num herói, entendeu? Eu penso num cara louco que vai sair atirando em todo mundo. Talvez o Keanu Reeves... Funciona muito mais o Keanu Reeves, por exemplo, no Cyberpunk. Acho que eles acertaram totalmente. É, então, tipo, o Keanu Reeves, como o Johnny Silverhand lá no Cyberpunk, eu acho que é perfeito, porque o Keanu Reeves passa um ar de roqueiro mesmo, passa um ar de putão, de vou atirar em todo mundo. Ele até tem a moto, né? É, ele tem a moto dele. Então, cara, eu acho que é o perfil perfeito pra ele em Cyberpunk. Coisa que, de fato, eu acho que não seria tão bom assim em Death Stranding. Mas vamos falar a real. Pô, podia ter colocado os dois, né? O Kojima já tá botando... Podia ter colocado os dois. Já tá botando um casting de 300 mil atores? Por que eu não coloco o Keanu Reeves também, né, mano? Pô, já pensou que foda o Keanu Reeves no Death Stranding? Mano... É, eu acho que foi mais escolha também por a questão do... Do Kojima ser amigo desse cara aqui, né? Postar várias fotos dele também no Twitter e tal. Então, ele já devia estar namorando esse ator pra fazer o jogo dele há muito tempo, né? Sim, tem esse bromance, né, do Kojima e do Milkinson. Ele adora postar, né, fotos do Milkinson fumando, né, olhando pro horizonte, bancando de... Com ele. Sim, então, né? Então, faz sentido, né? Tipo, já dá pra ver que o Kojima tem um nível de pessoas que ele gosta de estar próximo. É o Guilherme Del Toro, é o Mads Milkinson, vai ter aí o Tri Baker. Então, assim, o Kojima tem um casting que ele tem em mente. Eu fico triste por não ter o Keanuzinho? Fico triste. Eu fico triste dele dar a foto no Keanu Reeves? Fico, mas... É aquela coisa. Provavelmente vai ser pelo melhor do mundo do Death Stranding. Porque, cara, a gente já tem tantas ideias bizarras, tantos atores malucos, tantas performances incríveis. Pode ter certeza que esse jogo vai ser genial. Sim, e fiquem ligados, né, que com certeza a gente vai trazer conteúdo do jogo aqui quando sair. O jogo sai em novembro, dia 8 de novembro, se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas eu acho que não. E, Lion, falando na real, falta só oito meses pro Cyberpunk também. Então, não vai demorar muito, não, a gente vai ter os dois jogos aí. Tudo bem, oito meses é bastante, mas pra quem já esperou, quantos anos é o Cyberpunk, né? Não, a gente já tá tantos anos esperando. Então, em breve, a gente vai ter o Death Stranding, em breve, a gente vai ter o Cyberpunk, e de uma maneira ou de outra, como você falou, a gente vai ter mais Keanu Reeves, a gente vai ter ele ali no Cyberpunk. Inclusive, notícia bizarra, sabia que o Keanu Reeves também é protagonista de um simulador de namoro do Keanu Reeves, cara? Cara, eu baixei isso, eu ia te mostrar, velho. Quem sabe a gente faz um vídeo pro Central Memes, postando a gente jogando o simulador do Keanu Reeves. Keanu Reeves, dating sim, simulador de namoro do Keanu Reeves. Cara, tá vendo? A internet sempre traz a demanda, eu amo a internet, vocês são incríveis. Então, galera, dadas essas informações, o que você acha dessa notícia? Você acredita que, de fato, o Mads Mikkelsen é a melhor escolha pra ser o vilão de Death Stranding? Você realmente acredita que o Keanu não se enquadrava no papel? Ou você acha que, né, de fato, a gente podia ter tido um pouco dos dois? Coloca o Keanu Reeves num outro papel aí pra aparecer no Death Stranding. Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês acham de todo esse debate que a gente trouxe pra vocês hoje, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder os nossos próximos uploads e checar os Central Memes e participar mandando seus memes bizarros lá, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!